Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V E hoje vamos patrulhar com essa bela viatura aqui Com essa Palio, tá muito bonita Foi liberada pra download Eu não tenho certeza se ela tá no site de GTA V Eu baixei na página onde eu converso com os colegas ali Depois eu esqueci o nome, porque ela trocou de nome recentemente Eu acabei esquecendo Mas eu vou tá colocando o link dela aí na descrição do vídeo, da página Aí vocês podem estar indo lá pegar o mod Também no GTA Policimodes Brasil Também colocou ela pra download lá Então é uma viatura muito bonita Eu acho que é do Vinicius, pelo que eu não me engano E hoje a gente vai tá patrulhando com ela, beleza? Lembrando pessoal, quem não for inscrito no canal Seja se inscrevendo Se chegou aí por acaso no canal E curte esse tipo de vídeo Pode vir aí, tá se inscrevendo E é nóis Lembrando também pessoal Pra quem pede bastante vídeo de outros estados Tem o Rafael PM Mods Que traz bastante PM de outro estado aí E também pra quem curte mods do Rio de Janeiro Tem o GTA IV Mods Polícia Eu acho que é assim o nome Mods Polícia Eu vou tá deixando o link do canal dele também Nos comentários fixados E tem também o do Bazinga Pra quem curte 5M, Vida Real, essas coisas Tem o do canal do Bazinga aí, beleza? É, tamo com a ocorrência Vamos tá deslocando lá Só marcou o ponte amarelo Onde diz turbo Copom, a... A viatura 007 aí Tá saindo para a patrulha E... Tá indo ao... QTH aí do... Do distúrbio Bom galerinha Vamos encostar lá É ver igual a socorrência Possível distúrbio Não sei se eu peguei arma de choque Vou pegar ela aqui Nada não Stungum Aí Adicionei ela aqui Era pra ter virado nessa Nós viramos lá Nós viramos na próxima Galera Pra quem tem dúvida Aqui é GTA V De PC, beleza? É de PC Lembrando que não sou eu Os criadores O criador dos mods aí A maioria deles são O Vitor Hugo Do Vinicius Que é essa palha É... Também tem o Tenente Almeida Que faz as skins, beleza? Então Tem gente que me adiciona aí Pedindo pra mim passar Aí é só com os criadores Dos mods Beleza galera? Não é comigo Lembrando também Que tem as redes sociais Do canal aí Vocês podem estar Me seguindo A página do canal também Instagram Twitter Tudo isso daí Tudo isso daí Pra vocês Tá Me seguindo Beleza galera? Vamos lá Quer riozinho aqui na... Tá sem capacete Vé Manda esse cara encostar aí Beleza Encostou aqui Manobrar a viatura Vou aplicar uma multa nele Sem capacete E... Tá guinchando o veículo dele Nós vamos ter que guinchar o veículo Deixa eu já colocar a arma de choque na mão Ué Vários Várias coisinhas aí Vá senhor Pedi a habilitação dele aqui Ah eu acho que eu tô sem o computador Nossa que queda de FPS Vé Olha É... Vamos pedir de novo a habilitação dele Porque eu... Pelo que eu não me engano Eu tô sem o... Sem o... Computador Nossa que nome hein tio Nossa o cara é procurado pela justiça já Sai daqui Não não Sai fora Sai fora Desce 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 Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Nem tenta correr Já perdeu O cara é foragido aí Eu ia deixando o cara passar direto velho Foragido Ah é shift T Toda hora a parte shift G Deixa eu... Colocar ele de joelho aqui Deixa eu parar esse trânsito só pros carros não ficarem forçando pra querer passar É... Vamos chamar o guincho aqui Beleza Acionando o guincho O guincho já apareceu ali Deixa eu liberar o trânsito Já acionar uma viatura pra vir buscar o... O indivíduo O indivíduo O indivíduo O indivíduo Ó foi visto que ele não tá com nenhuma droga ó Vou guardar a viatura chegar aqui Tá muito longe Caramba da onde tá Nossa Será que eu consigo forçar isso daqui? Aí... Já apareceu aqui já Parar o trânsito de novo Não ter perigo dos policiais de ser atropelado Que o povo aqui entra em pânico fácil Nem precisei dar multa Porque o cara... O cara é foragido né Então nem precisamos... Dar multa Ele já vai voltar pra... Pra prisão Bom E aqui é o local do... Do QRU Onde a gente foi acionado Será que é? É aqui na frente aqui ó Ah ali é Descer Pegar já uma Tonfa, deixar no jeito E o choque no jeito É, mas eu não vou chegar lá com uma tonfa na mão Vamos ver o que é que está acontecendo aqui Foi o cara que solicitou Vamos ver aqui O que é O que é que está dando Ver se alguém fica nervoso aqui com a presença da polícia Normalmente esse cara fica meio Estou achando que é aquele de listrada Qual é cara, sei que está fazendo flexão igual louco e eu que sou doido Dá licença Toca esse cara Oh Lé, ninguém fala nada aqui Cara, sinceramente eu não sei o que está tendo de errado aqui Bom Finalizei a ocorrência Deixa o povo aí Ninguém está dando novidade Nada Normalmente nessas ocorrências Sempre tem um que vem e quer sair na porrada com a gente Olha aqui Sempre tem um que quer sair na porrada Mas aí Aí hoje estava tranquilo Sem novidade Ó Parece que tem alguém Alguém intoxicado Deve ser bebida Ou algo desse tipo Vamos lá também verificar Serviço de ERP De patrulhamento Aí Nós aceitamos mais Tipo de ocorrência Mais esse tipo de ocorrência Assim Tipo assim O copom vai jogando Nós vamos aceitando Não tem muita prioridade Que nem se a gente tiver Num patrulhamento de rota Que é mais ocorrência De troca de tiro Essas coisas Como é ERP A gente vai aceitando Essas ocorrências Viatura está muito boa Não capota nada Aqui ó Nossa Eu nunca vim aqui Velho Olha lá O cara Alcoolizado ali Nossa O cara está com uma faca O meu Senhor De boa De boa Relaxa Relaxa Opa É Infelizmente Não tive o que fazer Eu dei uma coronhada Ele Faleceu Meu parceiro Atirou no mesmo Tia vai pra lá Vai 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 pra lá Vai 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 pra lá A gente deve ser parente Do cara Deve ser parente Do cara Começou a chorar ali É Moço Infelizmente Nós não temos o que fazer Ele veio pra cima Com uma faca Aí Ó O moço Está gritando Bastante Deixa eu ver o volume Também do jogo Aqui É Configurações É Eu sempre É bom Ficar de olho Nisso Eu acho que é Parente do mesmo Essa mulher gritando Já está dando raiva Vambora Porta de trás Não Estilo Você não aprendeu Na escola Cara Localzinho Da hora Opa Tomou Tomou Bicha arma bugou Opa 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 Atrás Nossa Tive que me defender Dos caras Aí Minha viatura É Essa Peraí Tive Eu vou tirar A viatura Vai vai Sai Aí Peraí Peraí pessoal Vou dar um corte Para mim Resolver Esse bug Da arma Eu acho que até A pistola Agora está bugada Vamos ver Não a pistola Está de boa Liberar o trânsito Aqui Para essa mulher Vazar logo E eu vou resolver O bug da 12 Já eu volto Beleza galera Tudo resolvido Vamos voltar Estamos com a ocorrência Parece que tem um Foragir da justiça Deixa eu liberar o trânsito Aqui Vamos lá Já está escurecendo No jogo Vamos lá Estamos a cerca de um Quilômetro e meio Quase A um Foragido da justiça E foi solicitado Que a viatura Se deslocasse ao QTH Para tentar pegar o O mesmo Vamos lá Aqui ó Desliga Pelo caramba Aqui ó Está aqui Não é um roubo Velho Ah Caramba Troca de tiro Troca de tiro Da cara nai Da cara nai E aí Tá lá Nossa acho que os Nossa velho, mataram o dono da loja Mataram o dono Olha o saco de dinheiro ali Que tal humilhante Caramba, hein Ainda bem que eu acertei o tiro na cabeça Ele tá de colete Felizmente nós Nós chegamos com cautela aí Eu percebi que era um roubo, mas Não deu, né Deixa eu puxar a viatura ali Nossa Fica na guarda aqui Tem o corpo do dono da loja lá Não sei se vocês Já vão pegar lá É Felizmente a ocorrência aí Deu Deu ruim Era um roubo a supermercado Não tinha lido direito Mas o cara era procurado mesmo da justiça Bom, agora só nos resta mesmo Retomar o patrulhamento Ah não, ah não, ah não, ah não Atrai não Vai, vai, vem pra cá Perdeu, 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 perdeu Perdeu, desce, desce, desce Desce, desce Desce do carro Desce do carro Desce do carro Desce do carro Senhora, desce do carro Polícia, desce do que você está fazendo Oh não, ah não Puxa, polícia Oh não, ah não, ah não Vai, 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 deita, deita, deita É roubando um carro do modelo Land Rover Eita, pega Vem dentro do carro Meu Deus do céu De costa pra parede aí De costa pra parede Você vem cá também Dá pra ver que o vidro traseiro Tá quebrado Você ali do lado dela Sem muita conversa Vou deixar até meio longe De costa pra parede De frente pra parede Bom, vamos chamar Uma viatura aqui Múltiplo transporte Checar esse emplacamento já Na nossa frente, cara Os caras que iam fazer o furto no veículo Agora eu acho que já saiu também do roubo É, já saiu Como roubado Já saiu Vamo fi, aqui Eu sabia o que poderia fazer Eu finalmente ganhei um dos telefones Que mostrou o número De quem está ligando E aí, pessoal Vamo liberar esse trânsito aí Caramba Derrubei o cara Vai ver que o cara do guinte está empurrando Esse Meu Deus do céu Vou pegar e colocar aqui mais perto Melhor, né Levanta aí, velho Solta aí Solta aí Solta a mulher Vou pegar o outro aqui Vá assim mesmo Opa Agora é um veículo Um veículo com um fugitivo, hein Coragem da justiça Vamo, 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 vamo Vê meu parceiro Vá aí, velho Pelo amor de Deus, cara Tem que ter paciência Vai atrás mesmo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Nós não estamos muito longe dele Caramba, essas ruas confundem Tá em dois Will Peeve E Jennifer Payton Uma coisa assim Patton Tentar abordar o veículo Não, agora eu não vou voltar, né GPS O GPS ali Muda a rota Assim como se fosse fácil, né Porque era o melhor caminho mesmo A gente ia pegar de frente Copom, ajuda nós Vai subir? Volta, 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 volta Tá vindo pra nós, tá vindo pra nós Se liga Tá vindo aqui, ó Veículo aqui, ó Veículo aqui, ó Pinote, pinote, pinoteou, Copom Pinoteou Chamar apoio Pediu a Águia também. A viatura passou em PRF. Já era, já era, já era, perdiu, perdiu, perdiu. Nem sei que tipo de arma deu, agora eu tô cá de combate. O Águia já tá no acompanhamento junto com a gente. Chegou a Rokan ali junto. Aquela skin mais bugada que tudo. Pelo amor de Deus. Pelo menos a Rokan não oferece risco pra gente, é ruim as viaturas. Nossa, eu achei que eu ia conseguir virar, hein. Tranqueira mesmo que tá dentro do carro, chega o tiro. Nossa, velho. Perdiu, perdiu, perdiu. Pelo menos a polícia, parque do que você está fazendo. Troca de tiro. Troca de tiro. Troca de tiro. Caramba, perdiu, 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 perdiu. Chama o guincho. Esse daqui nós sapecamos ele, ó. Depois eu vim pra cima, levou o sapeco. Até outras horas. Esperar quando tudo estiver bem perto. Aqui eu desbloqueei o trânsito. Desligar aqui a sirene da viatura. Beleza, agora eu libero o trânsito. Rokan, PRF, duas vetoras de PRF. Levou um capote. Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, claro. Tá se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.